A obra que apresento é um livro com textos, ilustração e projeto gráfico de minha autoria, editado pela editora Tafona de Belo Horizonte e foi concebido a partir do desmoronamento da mineradora Samarco na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Traz um pouco da angústia que nós, os moradores, atingidos aqui na cidade de Governador Valadares, passamos com essa tragédia sem precedentes na história, uma tragédia ambiental, sociocultural. Já no projeto gráfico e na capa, eu já retrato, expresso, através das cores, através dos símbolos, o que a gente conseguiu perceber, e eu não coloco, eu fiz uma cinta, não coloco o título, porque eu quis que tivesse esse olhar artístico, um objeto de arte. Muito feliz também porque ele acaba de ser contemplado com um selo de altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Nas vinhetas, eu já introduzo o leitor nesse universo azul, sendo invadido pela lama tóxica, os peixes aqui em agonia, ainda que eu só coloco o título, deixo o espaço limpo, eu queria que o livro fosse também um objeto de arte, só aqui eu coloco o título, a lama invadindo, e o sol, que aqui é muito presente, em espiral, mostrando essa interação entre os seres, não só os humanos, inclusive na dedicatória, eu coloco aqui a todos os seres, entes e seres humanos e não humanos habitantes do Vale do Rio Doce. A apresentação foi feita por dois colegas pesquisadores na Universidade de Mitabaquim, que eu trabalhava, são historiadores na área econômica e na área da saúde do Vale do Rio Doce, gentilmente fizeram essa apresentação, e aqui eu já coloco o poema, ele fala do rio, fala, o rio fala pelos habitantes, e no projeto gráfico eu quis que desse a ideia desse transbordamento, tanto do rio quanto da dor que nós sentimos. foram concebidos trípticos, com três símbolos aqui espirituais e culturais aqui do Vale, aqui nós temos o Rio Doce, no primeiro momento ele ainda convida, as memórias que eu tive de uma sociedade nativa aqui de perto, que eu pesquisei durante o mestrado, ele sendo invadido, e aqui já as consequências do desastre. Um outro símbolo bem presente, aqui foi a figueira, e aí eu mostro o rio em diálogo com a natureza, e também transbordando a página aqui, a figueira com vida, a figueira em zoom, em agonia, e ali todo o vale já contaminado. A próxima página, o terceiro símbolo, bastante forte aqui na cidade de Governador Valadares, que é o pico da Ibituruna, ou pedra negra, mas aqui eu coloco ela de cor, numa metáfora dela perdendo a vida com a invasão da lama, e o sol imenso aqui como testemunha desse desastre. Como foi um livro concebido com esse caráter artístico, eu tento introduzir o leitor no universo da arte, transformando em catálogo, colocando aqui o tríptico, que fez parte da ilustração, o rio doce, o tríptico Ibituruna, e figueira Ibituruna, com as dimensões, a técnica, e só aqui eu coloco um pouco da minha trajetória, para que o leitor vincule a história do ocorrido com a minha história. No final eu coloco a ficha catalográfica com a mesma identidade, e a ideia do projeto é fazer, além do lançamento, um debate, e a exposição das ilustrações.